Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo o Enem. Enem 2015 para 2006. Mais uma questão, uma questão simples, uma questão que fala de análise de gráficos. Perfeito, gente? Vamos ler a questão? Vamos ver como ela é simples. Olha só. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Perfeito? Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de R$ 0,10 por ligação a partir da centésima primeira até a trigentésima ligação. Perfeito? E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32,00. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é... Bom, aqui vem 5 gráficos, eles estão pequenininhos aqui, mas a gente vai analisar cada um deles para ficar mais simples. Vamos começar a analisar o seguinte. Olha só. Esse primeiro gráfico aqui, está vendo ele aqui? Esse primeiro gráfico, ele parte de zero. E não é isso que a gente está vendo. Quando o cara faz, por exemplo, o cara, a pessoa faz, inicia o número de ligações, olha só, ele não começa pagando, não. Ele tem um valor fixo, até a centésima ligação. Então, eu já percebo que o gráfico A está furado. Perfeito? Porque, olha só, ele parte do zero e o cara passa a ser cobrado ali. Ligou, pagou. Olha só. Quanto mais ele liga, mais ele paga. Olha só. É só eu, você vendo aqui o número de ligações. Quanto mais ele liga, mais ele paga. Mas não é isso que acontece. Está certo? Vamos ver aqui o gráfico B. Olha só agora. Ele parou nesse pontinho aqui, esse é o ponto 12. Perfeito? Ou seja, ele paga 12 reais, olha só, constante, até a centésima ligação. Está certo? Então, gente, a partir daqui, ela vai realmente crescendo. Então, olha só. Eu estou entre esse gráfico e esse. Esse aqui, mesma coisa. Olha lá. Ele começou em 12, olha lá. Mas não está fixo, né? Olha lá. Ele faz zero ligações, ele já paga 12 e vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí, chega aqui, na trigentésima, olha lá, o que acontece. Ele vai, paga um valor aqui, olha. Passa para lá um valor costoso. Está parecido, né? Está até um pouco interessante. Olha essa aqui também que está furada. Mesma coisa, a partir do zero. Então, esse, olha. Dançou, dançou e dançou. Eu estou entre esse e esse. Está bom? Vamos analisar, então. Vê se esse aqui está correto. A letra B. Olha como é que é simples, olha. 12 reais, né? Isso até a centésima ligação. A partir daqui, ele vai pagando, olha. Quanto mais ele liga, mais ele paga. Olha aqui, está vendo? Quanto mais ele liga, mais ele paga. Quando ele chega na trigentésima, olha o que acontece. Aí, a operadora faz o que com ele? Bom, a partir daqui, até a ligação de número 500, você paga um valor fixo de 32. Então, é isso, olha. 12 até a centésima. A partir da trigésima, trigentésima, né? Ele paga quanto? 32 reais. O nosso gráfico correto é justamente a letra B. Perfeito? É esse aqui. Por que isso aqui está errado? Olha o que acontece aqui. Quando ele chega na trigentésima ligação, ele continua tendo aumento. Mas não é isso que o problema fala. O problema fala é que quando ele chega na trigentésima, né? Até a quinquagésima, ele teria um valor constante de 32 reais. Portanto, também está furado. O meu gráfico é C e a resposta certa está no gráfico B. Perfeito? É apenas uma análise gráfica. Vê que a gente não fez conta nenhuma, não fizemos cálculo nenhuma. Apenas analisamos um gráfico. Tá certo? Então, gente, mais uma questão resolvida. E quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site. São mais de 350 páginas num site focado, né? Especializado no ensino fundamental. E um site totalmente gratuito. Então, você que se prepara para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, não é isso? Para um concurso público, ou mesmo você que está estudando no seu colégio e precisa recordar conteúdos, né? Conceitos do ensino fundamental, gente, a dica está dada. E o mais importante é o que eu já coloquei. O nosso site é totalmente gratuito. E é mesmo, é verdadeiramente... Não tem brincadeira, não tem pegadinha, não tem nada disso, não, gente. É verdadeiramente gratuito. Em qualquer uma de suas sessões. Não tem área restrita, área de propaganda, não tem nada disso, não, gente. Tudo do nosso site é free. Tudo do nosso site é 0800. É realmente gratuito, tá? Vale a pena a sua visita. Então, eu aguardo cada um dos amigos lá. Perfeito? Então, gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho e pela atenção. E vamos continuar resolvendo as questões do Enem. Tá bom, gente? Até lá.